E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernie, e hoje eu vim pra mostrar pra vocês esse brinquedo que eu comprei da Kong pro Marsh. Ela é uma pelúcia, que internamente ela inteirinha é feita de corda. Por fora ele tem esse tecido aqui que parece uma toalha de algodão. Aí ela tem um apitinho na barriga, aqui, e um apitinho na cabeça. O Marsh gostou bastante, mas eu achei muito frágil pra cachorros de porte médio pra cima, né? Porque, ó, em meia hora de brincar, ele já rasgou o tecido. A sorte que ela, como vocês podem ver aqui, ela é interna de corda também, né? Então essa corda, ela passa aqui por toda a estrutura dessa pelúcia, né? Que é a linha Flup Knuts da Kong. Ela é bem legal, ele gostou bastante, mas eu achei um pouco frágil pelo preço. Eu paguei 110 reais, é uma pelúcia aí que tem uns 25 centímetros de tamanho, se ela tá toda esticada. E é isso. É um brinquedo bem legal, se você tem um cachorro filhote, gosta bastante de morder, ou um cachorro de pequeno porte, que não tem uma mordida muito forte. Mas pro Marsh, que é um Border Collie, não deu muito certo. Ele ainda é delicado, se é um cachorro que gosta mesmo de morder, com certeza não ia durar uma semana. Mas é um brinquedo bem interessante. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí. E é isso aí.